Simbora, siga no Sagitário. Deixa eu passar um recadinho pra vocês. Vocês têm dois vídeos na semana, tá? Você não tem só um. Vocês têm dois vídeos. Então, assim, quem tá assistindo um vídeo e achando que é só um na semana, corre lá e atualize-se, viu? Aproveita e se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí com a Fê. Simbora entrar nessa energia maravilhosa, meu ascendente, Sagitário, Sagitário. Eita, Sagitário. Você tomou uma iniciativa que muita gente ficou de boca aberta com você, tá? E a sua iniciativa fez as coisas dar certo. E se for relacionado a dinheiro, vai trazer lucros também. Ai, amores de minha vida, eu vejo que você saiu aqui de uma situação que alguém tava te oferecendo algo e você falou que isso ali não é bom pra mim. Por mais que essa pessoa tá me dando isso, mas é momento de eu rever se isso é bom pra mim. Eu vejo que vocês, ó, não. Não quero. Por mais que você tá aqui me oferecendo isso daqui, fica parecendo isso muito bom, mas eu não quero, tá? Vocês que trabalham com comércio, vocês vão ver pessoas das antigas que passaram aí, disseram que ia comprar, voltando pra comprar. Eu vejo vocês tranquilos em relação ao trabalho, estudo, financeiro, esses dias, tá? Muito tranquilos. Também vejo vocês com vontade de comprar umas coisinhas que vocês já estavam... Sabe quando você fala assim, eu preciso disso, daquilo, daquilo outro? Ai, agora eu vou lá comprar. Ai, agora eu vou lá buscar. Ai, eu queria comer um pão de forma, mas eu tava sem dinheiro. Pô, agora eu vou lá buscar meu pão de forma, né? Ai, eu queria comer uma fruta feia. Agora eu tenho dinheiro, vou lá buscar minha fruta, tá? Eu vejo vocês assim, amores de minha vida. O que que eu também tô vendo? Você tá aí encerrando com um lado seu muito sentimental. Você acredita que a gente não pode ter dó de todo mundo? Só que você tem, né, Sagitário? Você tem dózinha de todo mundo. Sagitário se dá muito mais bem com quem fica se fazendo de coitadinho do que com a pessoa verdadeira. Você tem um amigo ou uma amiga verdadeira, mas você até se assusta com essa pessoa, às vezes. Ai, aquela pessoa que é falsa, fingida, que fica ali, tiqui, tiqui. Ai, você se dá bem. Só que o pobre coitado ou a pobre coitada, quando está energeticamente nessa energia, é porque não quer enxergar o erro, infelizmente. Você já viu aquela pessoa que todo mundo fez errado com ele ou ela, menos ela? Porque, assim, gente, a gente precisa admitir os nossos erros também, né? E também enxergar que a outra pessoa pode estar errada, que o outro lado pode estar errado, que essa pessoa tá sofrendo, mas que ela tá colhendo também o que ela plantou. Então, aqui tem uma energia de alguém estar sofrendo, você ficar com dózinha, passando a mão na cabeça, e isso aqui é próximo de você, tá? Quem você se relaciona ou não é um parente seu, ou um filho até seu aqui, ou filha. Ai, minha amiga, você pode até ter amizades verdadeiras, mas você não curte muito. Você não curte muito essa amizade verdadeira que eu vejo aqui, não. Então, você precisa romper com isso, e você vai romper com isso. Ah, porque é meu filho, mas o seu filho, ele também não fez o lado dele. E aí, você vai ficar com dózinha? Não é assim que ensina, né? Bora ver o que que é, hein, amores de minha vida? Bora ver o que que é, quem é a pessoa que você tá sempre ali, passando a mão na cabeça, ajudando e não deixando essa pessoa se virar. E é isso que você vai mudar. O que que eu vejo aqui? Eu vejo você indo em busca à colheita. Tem uma grande colheita te esperando, tá? Tem uma enorme colheita te esperando. Aqui também eu vejo uma grande amizade mandando energias positivas pra você, e boas energias pra você. Você bateu um papo com essa pessoa esses dias, tá? Ó, cachorro e a criança. Com amizade de verdade aqui, viu? Essa pessoa, você conversou com ele ou ela esses dias, tá? Você bateu um papo. A estrela... É, que mundo dá volta, né, Sagitário? Você vai observar as voltas que o mundo deu ao seu favor. Talvez você ainda não olhou há um ano, ou até quase dois anos atrás, e tem gente aqui no máximo três, quatro anos. Se você olhar pra dez anos, todo mundo vai ver a diferença. Agora, tem gente que há três, quatro anos atrás nunca imaginou estar onde você está hoje. E talvez você não está agradecendo tanto onde você está hoje, como você agradecia há dois, três anos atrás. Você tá entendendo? Então, tipo, há um, dois, ou até três anos atrás, eu queria estar aqui. Hoje eu estou aqui e não tô agradecendo. É isso. Eu agradeci a vida velha que eu tinha lá, tem três, quatro anos atrás, mas eu não tô agradecendo essa vida nova. Você vai prestar atenção nas voltas que o mundo dá e nas voltas que o mundo deu pra lhe favorecer que você não tava prestando atenção, viu? Sagitário de Raiai. A gente faz isso, né? A gente deixa de prestar atenção, a gente deixa de agradecer, só que você, graças a Deus, vai olhar pra isso. Você vai começar a agradecer mais, tá? Tem alguma criança sentindo sua falta, sentindo saudade de você. O que eu falei pra você? Que você tá indo em direção à colheita, ao oráculo, o oráculo da colheita. Olha a mão dela. Ela tá colhendo. Ela tá colhendo lavanda, coentro, salsa, tudo que ela plantou. Tudo que ela plantou não apodreceu, não estragou, não deu bicho. Pelo contrário, ela colheu. Você está indo em direção à sua colheita, e sua colheita é farta. Ó, o coisinha dela tá cheio e já tem um monte de coisa ainda pra ela colher. E aqui, a única coisa que eu tenho pra te dizer, continue semeando. Quanto mais você planta, o justo, o correto, mais você colhe. Sagitário, não é pecado a gente enxergar nossos erros. Sabe? Não é, gente. Não é. Ai, eu sou a pior pessoa do mundo por causa disso. Você enxergou seu erro. Você tentou ser melhor e você está tentando ser melhor. Ruim é quando a gente não enxerga. Ruim é quando a gente não agradece. Tá? Isso é que é ruim. Bora lá, amores de minha vida. Pra área guti, 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 gostosinha. Se inscreveu no canal? Todas as redes sociais, arroba tarói sabedoria, pensamento, sentimento e energia dele ou dela nas três de segunda a sexta. E leitura particular, na descrição do vídeo tem o link. Loves and the air. Loves and the air. Na, 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 na. Loves and the air. Amores de minha vida. Pessoa que se relaciona com você ficou um pouco preocupada ou preocupada com alguma coisa. Ou que você disse, ou que ele próprio disse, com alguma fala. Aqui foi uma fala. Tá? Foi algo que a pessoa fez, um gesto, uma atitude, uma fala que deixou você triste e ele ou ela ficou preocupada. não sei se foi sua fala ou se foi dele ou dela. Mas essa pessoa agora vai vir todo amoroso ou amorosa. Tem alguma coisa aí que você tá esperando, que você tá aguardando e eu vejo esses dias você continuando aguardar. Não sei se é um sinal, mas essa pessoa vai mudar. Tava frio, agora vai ficar totalmente amoroso. Tá? Você tá se... Alguns de vocês, a pergunta é pra você. Talvez é isso que você vai demorar de responder. Você está com alguém bipolar? Ou que muda de personalidade? Ou que tem esse problema de personalidade? Ou um narcisista? Já abriu os olhos e observou isso? Vai ser mais fácil de você lidar. Você enxergando. Tá? Vocês do triângulo amoroso. Essa pessoa, amores de minha vida, ela já sabe muito bem o que fazer pras coisas que continuarem de boa. É uma pessoa que eu vou ser sincera. Tá cuidando da casa. Se você se relaciona com ele ou ela, ele tá cuidando de você. Né? Se você é o namorado, a esposa, dá pra sua realidade. Tá cuidando da casa, tá cuidando do trabalho, tá cuidando dos estudos, não tá se importando muito com você. Quando essa pessoa realmente abrir os olhos pra você, você já vai ter conhecido de uma pessoa nova. Ah, Fê, ele vem todos os dias me ver, mas tu não sabe então o que ele faz lá na casa dele pra outra pessoa. E aí você ia entender que por mais que essa pessoa vai te ver, lá faz muito mais do que faz por você. Então, se já é carinhoso e carinhosa pra vir te ver todos os dias, imagina o que não faz lá na casa. Caso você seja amante ou amante. Então, é uma pessoa que tá mais devagar. Caminhos abertos, não quer fechar os caminhos, mas tá devagar, sagitário. Porém, eu vejo essa pessoa querendo dar aquela investida em você e você já com outra pessoa. Viu? Vocês que estão afastados, essa pessoa tá morrendo de saudade e vai chamar você, tá? Vai chamar você pra sair, vai conversar com você, vai fazer alguma coisa e vai te oferecer. Eu vejo essa pessoa te dando algo. Vai te dar algo, tá? Um presente, uma rosa, vai te dar um presente, alguma coisa. Essa pessoa tá achando muito pouco a conexão... Olha? Tá achando muito pouco a conexão de vocês. Tá sentindo falta, tá sentindo saudade, né? Tá querendo ir fazer alguma coisa pra você. Não sei se você vai sair pra comprar alguma coisa que ele vai te dar o dinheiro. Ó, vai lá comprar isso. Aqueles que conversam, você vai ver essa pessoa te dando dinheiro pra te comprar alguma coisa. Viu? Vocês que estão... Que tem crunch paquera. O crunch te julgou. O crunch colocou bloqueio entre vocês e esse crunch tá com vontade de fechar a conexão com você. Só que você tá em silêncio. Você não tá correndo atrás. E aí o crunch travou. E agora? É um crunch que possivelmente ia até excluir das redes sociais. Um grupo de pessoas, essa pessoa ia excluir das redes sociais. Essa pessoa então não ia falar. Sabe aquela pessoa que você tem lá na rede social? Que até o que ele ou ela publica você não consegue ver? Ia ser isso. Só que como você tá tipo assim na sua, né? Tô na minha. Tô nem aí pra você. Quer ir embora, vai. Aí ele falou, não, peraí. Eu julguei ela. Eu julguei ele. Mas eu acho que eu julguei errado. Tem uma nova oportunidade com essa pessoa. Então era alguém que poderia até não... Se vocês já saíram, não ia mais se chamar pra sair. Só que como você ficou dona de si, você mostrou, primeiro, essa pessoa pode dizer que achou que você era banda voou, só que viu que você é trabalhadeira até demais. A maioria foi isso. Pela forma que te conheceu, achou que você era uma moleca ou um moleque. E aí viu que você é uma mulher e tanto, um homem e tanto. Não é nada... Isso daqui, essa pessoa achou de vocês. E ainda mais coisas, tá? É uma pessoa julgadora. Ah, Fê, mas ele quase não conversou por isso mesmo. Porque ele fica olhando e a mente dele, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Julgador total. Isso manteve o crunch e vai trazer uma abertura a mais pra vocês, uma nova saída, entendeu? Mas não esquece que essa pessoa gosta de julgar, viu? Vocês que estão solteiros, eu vejo um abalo em algo. A torre. Algo abalou aí. Só que depois se reaproxima. Pode ser esse crunch, tá? Depois se reaproxima. Então vai ter uma nova jornada, um encontro entre vocês. Alguns de vocês vão em parques, vão em locais onde tem flores, alguns vão na praia. Não vejo vocês saindo durante a noite. Você e essa pessoa nova, vocês vão sair durante o dia, tá? Então você vai conhecer alguém durante o dia. ou vocês vão conhecer uma pessoa e essa pessoa vai marcar um encontro de dia com vocês. Ah, Fê, ele me chamou pra assistir Netflix e crown em mim. Não é a pessoa nova. É um contatinho, tá? A pessoa nova vai te chamar pra sair durante o dia. Viu? Ô, Popó, e olha aqui, a sua colheita, se o seu amor não tá muito dando a importância pra você, vai voltar a dar. Se no seu relacionamento as coisas estavam um pra lá e outro pra cá, vocês vão se virar. Se você ainda não encontrou o seu amor, a espiritualidade tá trazendo, essa é a sua grande colheita e essa colheita agora vai ser grande, tá? Essa reconexão, esse novo, esse novo de vocês agora vai ser muito abundante. Viu, Sagitário? Um beijo e um cheiro. Gratidão por vocês estarem aqui. Até a próxima. Nunca esqueça. Eu te amo, te amo, te amo. Cheirinho. Cheirinho. Cheirinho.